A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos-se. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O Ministério Público quer ajudar você. Dois homens entraram no local e um deles efetou os disparos. Após o crime, a dupla fugiu em uma motocicleta. Não há informações da localização e identificação dos suspeitos. A Polícia Civil seguirá investigando o caso. Até o momento, ninguém foi preso. Música Legenda Adriana Zanotto